Vamos começar encontrando um espaço tranquilo e confortável. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta a paz inundando o seu ser, enquanto você se prepara para se conectar com a divindade que reside em você. Sinta seu coração se abrindo para receber a graça divina, aceitando a perfeição de sua essência. Você está aqui neste momento para reconhecer sua plenitude e sua completude no amor, na autenticidade e na paz. Visualize uma luz como um arco-íris irradiando do universo, penetrando em seu chakra coronário e banhando todo o seu ser. Esta é a luz das infinitas possibilidades enviada pelo Criador. A luz do Espírito, a luz do Eu Superior. Sinta a sua conexão com essa fonte infinita de amor e sabedoria, enquanto você se aprofunda em uma sensação de plena harmonia. Permita que cada palavra ressoe em seu ser, transformando toda a negatividade em luz. Respire fundo mais uma vez, permitindo que o ar fresco e suave preencha e revitalize os seus pulmões. Respire lentamente, liberando qualquer densidade acumulada. Acalme seu coração. Acalme seu coração. Agora, repita mentalmente e sinta cada palavra com intenção pura e fé inabalável. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Oh Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença e a força luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Sinta essas palavras penetrando em seu DNA, sinta sua essência alinhada ao Criador, cocriando uma nova realidade, onde todas as soluções são reveladas pelo Espírito. Onde a paz e a alegria prevalecem. Abra-se para receber insights e inspirações, pois você é mestre na nova energia. Você possui em seu interior sabedoria divina e todas as capacidades criadoras. Apenas confie. Visualize o seu arquivo cósmico, onde está a linha do tempo de todas as suas existências, a sua memória universal. Então, declare com intenção clara e amor incondicional as palavras a seguir. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Respire bem fundo. Envolva-se na luz celestial e entregue-se ao seu Deus interior, pedindo paz e celebração pela jornada divina que você está vivendo. Mantenha a fé e a confiança, sabendo que tudo está bem e o universo está conspirando a seu favor. Sinta a energia da gratidão, permeando cada célula do seu ser, atraindo mais bênçãos e elevando sua frequência vibratória. Repita mentalmente. Gratidão, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Agora, respire e acolha a transformação e a capacidade de transcender qualquer desafio. A maestria reside na capacidade de confiar, de se abrir para o fluxo da vida e de acolher as mensagens que o universo transmite. Repita. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Declare com confiança e convicção profunda que você está aqui para fazer a diferença, que seu propósito é sagrado e que cada passo que você dá é um passo em direção à realização da missão da sua alma. Continue repetindo. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Ao liberar o perdão, você entra numa esfera de luz e compaixão, permitindo que a cura permeie seu ser. O perdão é a chave para a libertação e para a criação consciente de uma nova realidade. Repita mentalmente. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Celebre cada momento, cada respiração. Veja cada experiência como um presente divino, uma oportunidade de abraçar sua divindade e de expressar a sua verdade. E de expressar a sua verdade. Repita. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Sinta-se renovado, alinhado e pleno de amor e de luz. Leve consigo o compromisso de viver com propósito na luz da sua verdade e de espalhar bondade, respeito e paz por onde você passar. Repita mentalmente. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Mantenha essa essência de amor e harmonia em seu ser. Siga a sua caminhada com a consciência de um mestre, guiando-se pela intuição. Em sintonia com a vida e tudo de bom que existe no universo. Amém. 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 A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado e pelo amor. em agradeço pela vida. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Agradeço pela vida. Amém. 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 Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita. Sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender, que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir a luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. e agradeço pela libertação. E agradeço pela libertação. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Eu sou o 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 amor. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu tenho em uma cura de ir. Eu nada a esperança Amém. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Oh Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. em meu coração, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. Amém. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Oh Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito. Reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida. Preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou. Para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Eu sou o 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 amor. A CIDADE NO BRASIL Este dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. O Espírito Divino Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito Reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração Em total confiança e aceitação Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas E todas as minhas aspirações foram atendidas Em meu coração Eu aceito minha verdade perfeita Sabendo que a alegria O amor E a paz que sempre desejei Já residem em mim A luz é minha companheira constante A abundância que busquei Já flui em minha vida Preenchendo cada canto de meu ser Querido Espírito Vivo num tempo importante para a Terra Com o propósito de implementar mudanças e expansão Abandono quaisquer compromissos passados Que não servem a este propósito Pois pertencem a outra consciência E energia antiga Em vez disso Renovo meus votos Com a energia cósmica que os originou Para o bem maior de todos os seres As várias vidas que vivi São a base sobre a qual me firmo E com o apoio da consciência acumulada Dessas existências Assumo o controle do meu destino Com a união de todas as almas que fui Irradio uma luz inédita e de benevolência Neste planeta A luz amalgamada de minhas existências passadas É canalizada através de meu ser atual Em uma unidade coesa Trazendo uma síntese de experiências Conhecimentos E energias acumuladas Em cada jornada Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos E por isso Estou aqui agora Gratidão Espírito Por me fazer entender Que todos os meus problemas já estão resolvidos Eu agradeço profundamente por isso Eu sou a sinfonia da vida A expressão do divino Eu danço na luz do conhecimento E da compreensão Minha essência ressoa com a harmonia da criação Eu comprometo-me a servir a luz A expressar o amor E a promover a paz Eu reconheço que cada experiência É uma oportunidade para aprender e crescer E agradeço pela jornada Eu ofereço o perdão E recebo o perdão Eu libero todas as energias Que não servem ao meu bem maior Eu acolho a paz e o amor E agradeço pela libertação Cada momento é sagrado Eu celebro a dança da vida A alegria da existência Agradeço pela oportunidade de ser De amar De servir E de aprender Eu sou a luz do mundo Eu sou o amor encarnado Eu caminho com propósito E danço na harmonia da criação Agradeço pela existência Pelo aprendizado E pelo amor Eu sou o amor encarnado 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 Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas, é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Agradeço pela princípio. Agradeço pela vontade. Neste dia, meu Eu Superior me guia. a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração, em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem de mim. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Incristo. MENSOC Amém. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Amém. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito. Reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita. Sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. 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 Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo e, com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. 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 Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do Divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Eu sou o 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 amor. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu mesmo, eu pistou na terra. Não sei acontecer. Eu tenho algo,ерт. Eueral, eu Wildé. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu espero! Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu組 Zhang Zou, por favor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. eu sou o amor. Eu sou o amor. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Jornalismo Agradeço pela Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado e pelo amor. Eu fiz o amor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito. Por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito. Reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita. Sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou. Para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito. Por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e a energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e por isso estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino, eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir a luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu acolho a paz e o amor. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou oapacol, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Deixa o coro. Eu sou o amor. Eu sou aSL, que a flor da é a razor. cidade? Eu sou a YSi, que paramos. Eu sou a luz do mundo. Hoje eu sou a luz. Amém. 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 Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor de Deus. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito Reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração Em total confiança e aceitação Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas E todas as minhas aspirações foram atendidas Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita Sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim A luz é minha companheira constante A abundância que busquei já flui em minha vida Preenchendo cada canto de meu ser Querido Espírito Vivo num tempo importante para a Terra Com o propósito de implementar mudanças e expansão Abandono quaisquer compromissos passados Que não servem a este propósito Pois pertencem a outra consciência e energia antiga Em vez disso Renovo meus votos Com a energia cósmica que os originou Para o bem maior de todos os seres As várias vidas que vivi São a base sobre a qual me firmo E com o apoio da consciência acumulada dessas existências Assumo o controle do meu destino Com a união de todas as almas que fui Irradio uma luz inédita e de benevolência A luz amalgamada de minhas existências passadas É canalizada através de meu ser atual Em uma unidade coesa Trazendo uma síntese de experiências Conhecimentos E energias acumuladas Em cada jornada Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos E por isso Estou aqui agora Gratidão Espírito Por me fazer entender Que todos os meus problemas já estão resolvidos Eu agradeço profundamente por isso Eu sou a sinfonia da vida A expressão do divino Eu danço na luz do conhecimento E da compreensão Minha essência ressoa com a harmonia da criação Eu comprometo-me a servir a luz A expressar o amor E a promover a paz Eu reconheço que cada experiência É uma oportunidade para aprender e crescer E agradeço pela jornada Eu ofereço o perdão E recebo o perdão Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior Eu acolho a paz e o amor E agradeço pela libertação Cada momento é sagrado Eu celebro a dança da vida A alegria da existência A agradeço pela oportunidade de ser De amar De servir E de aprender Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu sou o amor encarnado Eu caminho com propósito E danço na harmonia da criação Agradeço pela existência Pelo aprendizado E pelo amor Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. E pelo amor, orgulho a paz, e pelo amor. E pelo amor. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Oh Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, em mim, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas, é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do Divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Meu Deus Eu acolho. Engenho. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo, e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas, é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos, e por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir a luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o amor encarnado. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Eu confio no Espírito para o Espírito para o Espírito Santo. Eu confio no Espírito Santo. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita. Sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, Renovo meus votos com a energia cósmica que os originou. Para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito. Por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida. A expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz. A expressar o amor. E a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão. E recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida. A alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser. De amar. De servir. E de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Jaguar. E eu? Cober? Eu sou o amor. Eu sou o amor. Amém. Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita. Sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito. Pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas, é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Teve fiel em cada casa. Minha vida. Teve cuidado. Se aprimamente em cada casa. Meu caminho. Com electrodomínio, Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. e com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou o 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 amor. Amém. Neste dia, meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito. Reconhecendo tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito. Por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida. A expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Eu sou a luz do mundo. 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 Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir a luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. e as bloco a alguém. E as bocas, E as nietores, E as o amor. Eu combine o amor. E a luz do mundo todo, ou madeira. e as abenação Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação. Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra. Abandono quaisquer compromissos passados, que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi, são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. e pelo amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Neste dia, Meu Eu Superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos, com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do Divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino Habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito Reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração Em total confiança e aceitação Eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas E todas as minhas aspirações foram atendidas Em meu coração Eu aceito minha verdade perfeita Sabendo que a alegria O amor E a paz que sempre desejei Já residem em mim A luz é minha companheira constante A abundância que busquei Já flui em minha vida Preenchendo cada canto de meu ser Querido Espírito Vivo num tempo importante para a Terra Com o propósito de implementar mudanças e expansão Abandono quaisquer compromissos passados Que não servem a este propósito Pois pertencem a outra consciência E energia antiga Em vez disso Renovo meus votos Com a energia cósmica que os originou Para o bem maior de todos os seres As várias vidas que vivi São a base sobre a qual me firmo E com o apoio da consciência acumulada Dessas existências Assumo o controle do meu destino Com a união de todas as almas que fui Irradio uma luz inédita e de benevolência Neste planeta A luz amalgamada de minhas existências passadas É canalizada através de meu ser atual Em uma unidade coesa Trazendo uma síntese de experiências Conhecimentos E energias acumuladas Em cada jornada Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos E por isso Estou aqui agora Gratidão Espírito Por me fazer entender Que todos os meus problemas já estão resolvidos Eu agradeço profundamente por isso Eu sou a sinfonia da vida A expressão do divino Eu danço na luz do conhecimento E da compreensão Minha essência ressoa com a harmonia da criação Eu comprometo-me a servir a luz A expressar o amor E a promover a paz Eu reconheço que cada experiência É uma oportunidade para aprender e crescer E agradeço pela jornada Eu ofereço o perdão E recebo o perdão Eu libero todas as energias Que não servem ao meu bem maior Eu acolho a paz e o amor E agradeço pela libertação Cada momento é sagrado Eu celebro a dança da vida A alegria da existência Agradeço pela oportunidade de ser De amar De servir E de aprender Eu sou a luz do mundo Eu sou o amor encarnado Eu caminho com propósito E danço na harmonia da criação Agradeço pela existência Pelo aprendizado E pelo amor Eu sou o amor encarnado Eu sou o amor encarnado Amém. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no Espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas. E todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, Vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. As várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa. Trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Eu sou o 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 amor. ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas, e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante, a abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos e, por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. E agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor e agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito e danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência, pelo aprendizado e pelo amor. O verdadeiro, eu saber completamente Past ? Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor encarnado. Eu prefiro a manifestação e pode partir pela sua culpade. Eu sou o amor encarnado. MeioIGH encarnado. Eu sou o amor encarnado, O amor encarnado é o amor encarnado. Neste dia, meu eu superior me guia a resolver problemas, que não tive a capacidade de resolver ontem. Eu me deparo com soluções imediatas e encontro sincronicidades e pessoas que têm as respostas que necessito. Eu confio no espírito para isso e agradeço. Ó Espírito Divino, habito no silêncio sagrado de meu ser perfeito, reconhecendo Tua presença luminosa em meu coração. Em total confiança e aceitação, eu sei que todas as minhas orações já foram ouvidas e todas as minhas aspirações foram atendidas. Em meu coração, eu aceito minha verdade perfeita, sabendo que a alegria, o amor e a paz que sempre desejei já residem em mim. A luz é minha companheira constante. A abundância que busquei já flui em minha vida, preenchendo cada canto de meu ser. Querido Espírito, vivo num tempo importante para a Terra, com o propósito de implementar mudanças e expansão. Abandono quaisquer compromissos passados que não servem a este propósito, pois pertencem a outra consciência e energia antiga. Em vez disso, renovo meus votos com a energia cósmica que os originou, para o bem maior de todos os seres. as várias vidas que vivi são a base sobre a qual me firmo. E com o apoio da consciência acumulada dessas existências, assumo o controle do meu destino. Com a união de todas as almas que fui, irradio uma luz inédita e de benevolência neste planeta. A luz amalgamada de minhas existências passadas é canalizada através de meu ser atual, em uma unidade coesa, trazendo uma síntese de experiências, conhecimentos e energias acumuladas em cada jornada. Esta é a razão da minha existência ao longo dos tempos. E por isso, estou aqui agora. Gratidão, Espírito, por me fazer entender que todos os meus problemas já estão resolvidos. Eu agradeço profundamente por isso. Eu sou a sinfonia da vida, a expressão do divino. Eu danço na luz do conhecimento e da compreensão. Minha essência ressoa com a harmonia da criação. Eu comprometo-me a servir à luz, a expressar o amor e a promover a paz. Eu reconheço que cada experiência é uma oportunidade para aprender e crescer. e agradeço pela jornada. Eu ofereço o perdão e recebo o perdão. Eu libero todas as energias que não servem ao meu bem maior. Eu acolho a paz e o amor. E agradeço pela libertação. Cada momento é sagrado. Eu celebro a dança da vida, a alegria da existência. Agradeço pela oportunidade de ser, de amar, de servir e de aprender. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor encarnado. Eu caminho com propósito. E danço na harmonia da criação. Agradeço pela existência. Pelo aprendizado. E pelo amor. Eu sobre a luz do mundo. E pelo amor. Amém. 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 Amém.